Olá, bem-vindo ao canal, sou o Nelson Garcia e hoje trago aqui a câmera de ação GoPro Hero 6 Black. Esta câmera é a câmera principal que estou a usar no canal para gravar os clipes das voltas de bicicletas e não só. Desta forma vem substituir a câmera chinesa SJ4000, que foi a câmera que usei nos vídeos feitos no passado. Pretendo com este vídeo demonstrar o que vem dentro da caixa GoPro. Esta câmera é a última geração e foi selecionada para vos trazer as melhores imagens possíveis. Ao contrário das câmeras chinesas, as GoPro são conhecidas por não trazer acessórios. Embora exista uma grande gama de acessórios acompanhando a câmera, temos apenas este suporte. preto grande, a câmera em si e um género de frame, ou seja, uma moldura que segura a câmera. e aqui dentro da caixa temos o resto dos acessórios. Isto é um programa a subscrever, pagar uma mensalidade para ter direito a espaço e um género de uma garantia extra para a câmera, no caso de danificar ou da pessoa a perder uma coisa assim desse género. Isto é um manual de instruções. Aqui dentro, o que vamos ter aqui mais? Este é um suporte daqueles curvas para colar em qualquer sítio. Este é outro suporte igual, só que plano. Portanto, um curvo e um plano. Isto é colado com um capacete de uma sobrefície qualquer assim plana. O curvo é para colar numa sobrefície assim um bocadinho mais curva. Isto é a bateria da câmera. A bateria da marca GoPro. Acho que são produzidas pela Samsung. Depois temos o cabo. O cabo é agora estes cabos bastante populares que é o USB tipo C. E de resto, não temos assim mais nada. Portanto, temos agora, isto é a câmera em si. Vou retirar a câmera aqui deste suporte, deste brilhador de moldura. A câmera em si já é à prova d'água. Portanto, não traz aquela caixa estanque que estamos habituados a ver. Tanto a Euro 5 como a 6 já são à prova d'água. Isto é um autocolante que terás a proteger o ecrã. Isto depois retira-se, claro. Até podemos retirar-se. Já é uma câmera bastante pequena, bastante portátil. Talvez seja maior do que a Euro 4, mas no entanto esta já está protegida da água. Ou seja, não precisa de nada, como ela está neste momento. Podes andar com a câmera dentro de água, pode apanhar água, que não tem problema nenhum. O que a torna mais pequena do que as outras, porque as outras tens de estar a introduzir dentro daquela caixa estanque. Isto é só uma peliculazinha. E a câmera é isto. Esta câmera tem um processador que é já da própria marca GoPro, portanto é desenvolvido mesmo pela GoPro. As grandes vantagens são a qualidade de imagem, que é superior às anteriores. E a outra grande vantagem que me leva a escolher esta câmera é principalmente a parte da estabilização. Esta posição de imagem é fantástica. Agora vamos aqui mostrar como é que isto é, a bateria vem à parte. Podes introduzir a bateria na câmera. Vamos aqui testar. A bateria vem vazia de fábrica, portanto não vamos conseguir ligar a câmera. No entanto, reparem neste detalhe que a câmera, a bateria entra muito justa. Ou seja, é muito difícil tirar daqui a bateria. Eu depois de pesquisar um pouco sobre isto, percebi que estas baterias feitas pela Samsung parecem ter uma tolerância menor. Ou seja, a parte de baixo da bateria é um bocadinho ligeiramente mais larga do que devia ser. E então torna-se complicado tirar a bateria da câmera. No entanto, isto não é nada de especial. Isto consegue-se resolver. Eu o que fiz foi limei um bocadinho o plástico em volta da bateria, na parte de baixo. Não é aqui onde eu estou agora a mexer, é mais na parte de baixo. E ajudou. Ficou muito mais fácil. Mas isto também é este tipo de câmaras. A ideia é teres várias baterias e poderes trocar ao longo do dia. E as baterias das outras marcas, normalmente o pessoal até compra baterias das outras marcas, entram e saem sem problemas. Eu acabei por conseguir... Reparem, quando se mete a bateria, liga uma luzinha. Ou seja, para demonstrar que a bateria está no sítio, está tudo bem. Acende ali o led vermelho. Mas como podem ver, isto é tudo novo, nunca foi utilizado. E o processo de extração da bateria é mesmo chato. Dá a ideia que se vai partir esta batilhazinha aqui para puxar a bateria. Sem dúvida que isto é algo que não devia acontecer numa câmera destes preços e desta gama, não é? Mas pronto, acho que isto se consegue resolver. É mesmo uma bateria que é um bocadinho mais larga do que o que devia. Mas ela entra e sai. Mas não é assim tão fácil trocar a bateria só com uma mão, por exemplo. Torna-se complicado. Resumindo, o que vem dentro da caixa temos a câmera, temos a moldura de plástico, temos o cabo de dados, o cabo para carregar a máquina, temos este parafusinho que segura a máquina, temos um suporte para não esprender a máquina, temos um suporte plano e um suporte curvo. É só isto que vem dentro da nossa caixa GoPro. Se por acaso já tiverem uma máquina, uma câmera destas de ginesa, podem utilizar os suportes que têm, porque isto é tudo compatível. Felizmente entre as câmeras, todos os suportes são compatíveis. Não se esqueçam que para montar esta câmera tem que ter sempre aquela moldurazinha de plástico, aquela frame. Este pequeno ecrã frontal, que podem ver aqui, traz assim umas marcas esquisitas, mas isto depois acabou por... Isto não se nota nada, é mais na câmera que se nota. Isto é um pequeno ecrã que os GoPro's costumam ter, que indica os settings que estão selecionados no momento da gravação. Portanto, de frente consegues saber. E claro, tens atrás o ecrã tátil, onde consegues ter uma pré-visulação da imagem e até podes ver os vídeos já depois de gravados. É tudo, espero que tenham gostado desta pequena análise do que vem dentro da caixa. Vou deixar aqui o link de dois vídeos que já fiz com esta câmara para vocês verificarem a qualidade dos mesmos. Deixem o vosso like, digam o que é que acho, deixem um comentário. Um abraço. Tchau, tchau.